Oi meninas, oi meninos, tudo bom com vocês? Aqui é a Tatiana Silva E no videozinho de hoje eu estou abrindo duas caixinhas com vocês do ciclo 19 Não, do ciclo 18 da Natura, tá? Porque estamos atualmente no ciclo 19 Basicamente essas caixas elas vieram com uma promoção de sabonete Então se de repente você está me vendo aqui, você ainda tem chance de fazer o pedido, faça Porque está valendo a pena, tanto para quem é revendedora, quanto para quem é consumidora, tá? Para as clientes nesse caso Então basicamente é isso, eu vim mostrar aqui para vocês Eu tive alguns outros pedidos, algumas outras coisas que eu fiz Mas basicamente esse pedido é mais sabonete mesmo E veio revista Natura e Avon A revista da Natura e Avon vieram os ciclos 20, tá? Que minha mãe precisou tirar a revista ontem para mostrar para uma pessoa Então a caixa já está aberta Eu não olhei o que veio, ela só abriu, colocou aqui no quarto para mim Mas eu sei que a maioria é sabonete porque os pedidos quem faz sou eu, tá? Então aqui basicamente veio uma, duas, três, quatro, cinco caixas de noz, pecan e cacau Cinco caixas de amora vermelha e jabuticaba Aqui ó Noz, pecan e cacau Cinco caixas de alecrim e sálvia Veio esse pequezinho aqui de amostra Para cabelos crespos, shampoo hidratante, máscara reconstrutora e creme de pentear ativador Que é esse aqui Gente, esses produtos também da Natura, da linha Lumina Eles são excelentes, viu? Excelentes, excelentes Ai, e sem contar o cheiro, né? Maravilhoso Para completar os sabonetes Veio também cinco caixas desse sabonete aqui Que é de chá de camomila e lavanda Ai gente, esse daqui para quem não sabe É da linha Todo Dia, Toda Noite da Natura, tá? A Natura desenvolveu A Natura desenvolveu junto com o Centro de Estudo do Sono Uma fragrância Para que possa ajudar você a dormir melhor Tá? Então tem o sabonete Tem uma lapiseirazinha que você passa aqui no pulso e atrás da orelha durante o dia Caso você esteja muito agitada Tem hidratante corporal Então assim, é uma linha completa para ajudar você a pegar no sono E olha que gracinha que é a embalagem Olha, com esses pontinhos aqui branco Num tom de azulzinho muito lindo Que é o Todo Dia Todo Dia é Dia de Viver o Seu Corpo Ai, tem um cheiro maravilhoso Muito gostoso Bom, fora esses pedidos de sabonete nós temos mais Temos essa caixinha aqui, ó Coisa mais linda também com sabonete Feliz dia, sabonete em barra puro vegetal Esse vem romã e flor de amora, alecrim e sálvia Olha que lindo Ele destaca aqui, vendo? Aqui tem um picotezinho que ele destaca E ele destaca aqui também, ó Aonde vira uma alcinha Ainda no sabonete Veio essa caixa de sabonete de maracujá Ai, que cheiro maravilhoso Deixa eu ver esse aqui Se é só... Hum, deixa eu ver se ele vem falando Sabonete cremoso e esfoliante, tá? Esse aqui de maracujá Gente, o cheiro é maravilhoso Natura tem produtos muito bons, né? Veio também esse batom aqui Esse é o vermelho hot Esse batom aqui, mate Tá? Esses batons da linha Faces da Natura Ele é excelente Eu tenho um que eu uso bastante Que é o Cook Nude Que ele é um tonzinho de boca Então ele combina com qualquer maquiagem que você faça Se você arrasar no olho, ele combina Se você fizer um olho mais timidozinho Uma coisa mais neutra Ele combina também Ele combina pra sair de dia, de noite, no inverno, no verão Em qualquer lugar O nome é Cook Nude Eu tô sempre usando ele aqui também Mas agora eu tô mais numa pegada de vermelho Não sei porquê Mas tô mais nessa pegada assim de vibe de vermelho Mas amo Inclusive esse batom que eu tô usando aqui é da Eudora, tá? Se você quiser, caso você queira Eu revendo também a Eudora Entrego pra todo o Brasil Revendo Natura também Entrego pra todo o Brasil Vou deixar aqui, ó O nosso Instagram Que é arrobabelezaempote.mery Passa por lá pra você me seguir Tá bom? E por último, mas não menos importante Veio um pedido que a minha caixa atrasou Por conta desse pedido Que foi de Luna, tá? Ele veio em promoção Ui, peraí Deixa eu segurar aqui direitinho Então vem Essa caixa de sabonete Com duas unidades Inclusive meu pedido atrasou Por conta desse kit aqui, tá? Ele vem Essa caixa de sabonete aqui Com duas unidades De 90 gramas cada Vem um desodorante Hidratante Corporal Perfumado Esse aqui Gente, as caixinhas lindas, né? Ainda mais agora Fim de ano pra presente Esse aqui é 100ml Tá? Gente, eu não tenho o costume de abrir Quando é pedido de cliente, tá? Se não fosse pedido de cliente Com certeza eu abriria pra vocês verem Mas pedido de cliente Às vezes o cliente vai dar isso aqui de presente Aí às vezes a gente abre a massa Um pouquinho da caixa Eu não acho legal, tá? E veio aqui também É... Natura Luna Que é o perfume de 75ml É um desodorante colônia Feminino Luna acredita que toda mulher É sensual por natureza Sensualidade Que não precisa de intenção para aparecer Mas simplesmente acontece Luna Sensualidade A flor da pele Chipre moderado Tá vendo aqui, ó? Essas bolinhas aqui, ó Ajudam a identificar a intensidade do seu perfume Tá vendo? Uma bolinha leve Duas bolinhas moderadas Três bolinhas pintadinhas Significa que ele é Um perfume que a gente chama de forte Né? De um cheiro mais intenso Então meninas Então meninos O pedido que eu fiz esse mês Da campanha 19 Do ciclo 18 Eu susmei com a campanha 19 De nada a ver Do ciclo 18 Natura Foi esse aqui Lembrando você Que se você é revendedora Ou cliente Ainda dá tempo Em algumas regiões De você pedir O combo de sabonete E tá chegando aí Nos próximos dias Um outro pedido Que eu fiz também Com alguns pedidos de cliente E aproveitando também As caixas de sabonete Tá bom? Então Beijinho E até o próximo vídeo Tchau